Fala galera, aqui que fala, eu quero ver junto com o vídeo aqui de Shadow Fight E nesse vídeo aqui galera, tá trazendo aqui pra vocês Shadow Fight, como a gente já sabe Eu comprei a madura E das boas Se vocês gostarem Porque Tem um ventilador aqui Eu tô doente, eu não fui pra escola hoje E Vamos lá, tá carregando aqui o jogo Vamos carregar o jogo Eu vou jogar Uma luta aqui com vocês E eu vou jogar o jogo E eu vou jogar o jogo E eu vou jogar o jogo Travou Vamos lá Aí Vai começando E eu vou jogar o jogo 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 Abertura 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 Al 이유 Abertura Que tienen una Filmación A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Larga de meio. Quarenta e três. E não tá zoado. É menos. Tchau. Tchau. Não, tá gelado. Eu não sempre vi essa geladeira. Tô quase no... Level... 3. 5. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 2. O que é isso? 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 O que é isso?